Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu queria comentar um assunto que me questionaram lá no grupo, sobre convergente modeling, o que seria o convergente modeling, quais são as aplicações. Então, na verdade, o objetivo de hoje é tentar fazer uma aplicação um pouco mais prática sobre o uso do convergente modeling, então, apesar que a gente deve trazer um vídeo específico sobre convergente modeling dentro do NX, hoje eu vou fazer como se fosse um mini roteiro de uma possibilidade de utilização do convergente modeling. A ideia do convergente modeling é você poder unificar a parte de modelos, a gente chama de bi-happy, os modelos paramétricos de modelagem tradicional, junto com os modelos de casca, de malha, que seriam os STL, os modelos que são chamados de mesh models, que são modelos de malha. E aí, você poder utilizar dentro de um ambiente como se ambos fossem modelos iguais, poderíamos ser compatíveis, vamos falar assim. Então, aí na imagem mostra algumas utilizações, você pode importar esses STLs, esses arquivos de casca, e trabalhar montando esses caras. Você pode unir geometrias que são de casca junto com geometrias exatas. Então, a ideia de hoje é a gente fazer um vídeo, mais ou menos, para uma aplicação de como seria a utilização desse recurso. Voltando a falar, eu vou ter um vídeo específico para falar só sobre convergente modeling dentro do NX, nós vamos ver algumas aplicações práticas, principalmente na parte de engenharia reversa. O objetivo de hoje é ser um roteirinho de exemplo de utilização desse tipo de recurso. Eu estou no NX aqui, o 1926, é a última versão nesse momento. Eu vou criar um modelo vazio, que nós vamos utilizar ele para esse trabalho. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar um modelo de STL, um modelo de casca. Então, esse modelo pode vir oriundo de um STL, de um escaneamento. Então, ele pode vir de qualquer forma que tenha sido gerado um modelo de casca com os elementos de casca, para a gente poder fazer esse trabalho. Eu vou importar aqui o formato STL. Então, eu tenho aqui um modelinho que eu criei em STL. Vamos dar uma olhadinha. Então, está aqui. É uma importação rápida. E aí, eu tenho esse modelo aqui. Vamos dar uma olhadinha nele. Ele tem aquelas linhas de demonstração de como é a malha dele. Aqui, eu estou vendo um detalhezinho, provavelmente algum errinho na geometria. Vamos aproveitar, então, esse errinho na geometria. Já vou no módulo de manipulação do polígono, que seria a manipulação da malha. Esse Snip tem a característica de eu poder remover regiões do modelo, facinhas. Então, eu vou tentar remover só essa região que está estranha aqui para mim. Removo o relés. Ok. Pronto. Aí, ele fez um furo ali, está vendo, na geometria. Vou usar um outro recurso, tá? Fio Roller aqui. Que ele permite eu selecionar uma malha e ele identifica possíveis rasgos, furos que tem na geometria. Eu vou selecionar esse daqui. Vou pedir para ele fechar de forma linear. Vou mostrar o resultado. Fechou. Ok. Pronto. Vou usar um outro recurso aqui dentro do polígono Modring, que é criar transição. Cadê ele? Está aqui. Então, ele permite eu selecionar quinas no meu modelo, pontos da quina, para eu poder suavizar. Vou colocar um raio aqui de um milímetro, por exemplo. Vamos ver como é que fica. Então, qual que é a intenção? A intenção é eu selecionar esses pontos. Ele vai fazendo uma ligação entre os pontos aqui. Vou dar uma girada aqui para ficar mais fácil. Aqui. Será que o uva fica muito grande no raio? Aqui tem. Ele mostra para mim aqui. Ah, não. Ficou pequenininho. Beleza. Então, posso continuar aqui selecionando até fechar esse ciclo aqui. Aqui. Closed. Pronto. Ele fechou. Vamos ver como é que ficou. Então, olha só que interessante. Isso aqui é um STL, né? Mas eu consigo fazer algumas operações com ele. Então, eu estou fazendo um raio aqui, um acabamento, tá? Vou fazer do outro lado aqui também. Vai ficar legal para o acabamento da peça. Pronto. Dá uma olhadinha também. Ok. Bom, da parte do STL para mim está perfeito. É isso que eu quero, tá? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou continuar o modelamento dessa peça, né? Então, vocês imaginam. Eu tenho uma parte em STL e agora eu vou criar uma parte em sólido normal. Então, eu vou tirar essa visualização para não me atrapalhar aqui. Eu vou desligar a visualização da casca, dessas linhas que eu consigo aqui. É só para ficar com uma carinha mais bonita. Bom, eu preciso, para fazer o modelamento, eu vou precisar de um plano, tá? Eu vou criar um plano em cima dessa face. Mas como é uma malha, você concorda que ele não é um elemento planar. Eu vou utilizar aqui a opção por três pontos. E eu vou buscar pontos na face. Então, eu vou conseguir um ponto aqui, um outro aqui, um outro aqui. Então, ele vai fazer uma média ali para eu criar o meu planinho que eu quero utilizar para o modelamento. Vamos aqui criar uma extrusão. Aí, só vou fazer um sketch nesse plano aqui. Beleza? Vou fazer um círculo. 17.5. Termino. Minha extrusão vai ser para o outro lado. Vamos colocar uns 12 milímetros de altura. Acho que está bom. Olha só que interessante agora. Eu consigo pedir para o NX fazer uma operação boleana com uma geometria que está em STL. Vamos ver se ele vai calcular. Não. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, eu sei por quê. Ele está distante aqui. 0.35, eu acabei não me atentando. Pronto. Zero. Prontinho. Ele vai unir. Pronto. Agora, eu tenho um sólido. Unido, né? De um STL com um modelo paramétrico. Vou fazer um chanfor aqui nessa região. Chanfor de milímetro. Tá bom. E eu vou fazer uma rosca. Então, eu vou buscar aqui pelo Command Finder, né? Fazer uma rosca aqui. Eu fiz ele um diâmetro um pouco menor, porque como eu vou imprimir isso daqui, eu acho que é interessante para mim. Para eu fazer essa rosca, eu vou, para dar um acabamento nela, eu vou deixar a união para o final. Então, vamos lá. Eu não quero ela simbólica, eu quero ela detalhada, tá? A rosca vai ser M18. E eu quero ela até o final, ok? Beleza. É isso que eu quero mesmo, meu modelo. Vou dar um ok. Pronto. Eu tenho a rosca criada aqui. O meu modelo está pronto para eu fazer o trabalho que eu quero continuar nele. Então, eu vou só unir mesmo os dois, como eu tinha comentado. Ok. E agora, eu vou utilizar um recurso no NX, que é um plugin, na verdade. Quando você trabalha com o software Cura, que é um software de impressão 3D, ele tem um plugin por NX. Tem pessoas que não conhecem, recentemente me perguntaram também sobre essas interfaces de software de impressão 3D, né? E aí, eu instalei esse plugin e comecei a utilizar e ele funciona relativamente bem. Então, você clica no plugin, ele te pergunta qual corpo que você quer utilizar. Ele faz uma pequena análise aqui com relação às faces que estão negativas. Isso aqui é só informativo. E aí, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir para a gente o software Cura, carregando para a gente o modelo que a gente está trabalhando, que a gente selecionou naquele momento. Está aqui, ó. Então, aquele modelinho que eu criei, mesclando o STL com o modelamento tradicional, está aqui, para a gente fazer um trabalho de pré-processamento da impressão, tá? Aproveitando que eu estou no Cura, que aí comento com vocês, a gente vai fazer um vídeo também só do Cura, para falar um pouquinho sobre o software de preparação de modelos para 3D, para impressão 3D. Ele tem uma extensão bem bacana que eu utilizo, que é chamada de Auto-Orientation, tá? Então, vocês estão vendo que ele vai, ele está fazendo as faces negativas aqui, está fazendo uma análise para mim, né? Pintando em vermelho as faces negativas, que precisaria de suporte. Eu vou fazer o quê? Eu vou pedir esse Auto-Orientation, fazer um cálculo rápido desse cara aqui. Então, seleciono o modelo, vou lá em Auto-Orientation, falo para ele calcular ou de forma rápida ou de forma, vamos falar assim, mais detalhada. Como o modelo é bem simples, a forma... Então, ele já inverteu a posição do meu modelo aqui, ok? Então, vai precisar de suporte só no canal ali, acho que nem no furo vai precisar. Bom, beleza, já está na posição certa. O meu suporte aqui está desligado, deixa eu só ativar o material de suporte. Gerar suporte somente na mesa, ok? A qualidade aqui, a impressão, eu estou pensando em fazer 0.2. Preenchimento 10%, sem Rift. Beleza, então para mim está bom. Vamos ver como é que ele está calculando. Vamos fatiar aqui. Beleza, está fazendo materialzinho de suporte para mim aqui no meio. No furo eu não quero, também não está fazendo. Fiz uma linha de contorno só para limpar o bico. Está dando uma hora e pouquinho. Beleza, então do jeito que eu estou aqui, gostei da impressão, do preview dele, né? Deixa eu só acertar um parâmetro, que é a distância do Z aqui. Está 0.2, eu vou colocar 1.3 aqui. Que é a distância do vidro, porque o meu vidro que eu troquei ali é um vidro um pouco maior, mais largo. Então, beleza. Vamos fatiar de novo. Beleza. Em vez de salvar em arquivo, eu estou utilizando nessa máquina aqui a interface USB. Então eu vou mandar diretamente pela USB imprimir, tá? E aí eu vou pôr para gravar, para a gente, a impressão que vai estar correndo ali. Então eu vou iniciar a gravação na parte da impressora e vou mandar imprimir pela USB aqui. Eu já pré-aqueci a mesa, né? Um pouco ali. Ela vai terminar de aquecer e vai começar a imprimir, tá? Eu vou dar uma pausa nesse vídeo aqui e vou partir para o vídeo lá da impressora, para a gente poder acompanhar agora a impressão. Bom, pessoal, a impressão terminou, tá? Deu mais ou menos aquela uma hora, mais ou menos, que tinha calculado lá no Cura. Eu só queria mostrar algumas coisinhas. Essa é a peça, tá? Deixa eu ver se o foco pega. O foco automático aqui é complicado. Aqui, a gente tem uma falha, não sei se dá para perceber. Isso acontece porque a impressora ali, eu estou trabalhando com ABS e deixei aberta a porta ali, entra uma corrente de ar e quando a peça está muito quente, ela acaba descolando a camadinha, tá? Mas, ó, a rosca ficou perfeita, tá? O raio que nós fizemos também lá no convergente deu certinho, tá? Então, era essa a questão do vídeo aí que eu queria mostrar alguma aplicação prática. Vamos trazer mais vídeos, vou ver se eu uso a S3 ali, que ela é fechada, né? E aí a peça não vai ter esse tipo de problema, tá? No próximo vídeo eu uso o PLA aqui, que a gente não tem surpresa com relação a descolar as camadas, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí e vamos partir para a próxima etapa, o nosso próximo desafio aí, tá bom? Um abraço a todos aí!